Olha só pessoal, que maravilha aqui pessoal Aqui no calçadão Miguel Arras, no setor verde Olha só que conjuntos lindos aqui, maravilhosos Mas esse conjuntinho tá custando quanto? E esse verdinho aqui? 10 reais de shortinho E a brusinha? 7 Olha só pessoal, 10 reais de shortinho e a brusinha 7 E os vestidos aqui tão maravilhosos Mas o valor desses vestidos? 15 reais 15 reais pessoal, não ataque Olha só pessoal, show de bola aqui Coisa linda mesmo Olha, tem todas as coisas, você pode imaginar Tem o ruxinho ali, tem o verde Vocês observam que o detalhe é diferenciado Esse rosinho aqui, show de bola O pretinho tem essa manguinha caída aqui Que eu não sei o nome, vocês vão descobrir aí Olha só, que coisa mais linda aqui Ô mãe, esses vestidinhos continuam a 15 reais no atacado, não é isso? Que tecido é esse que você trabalha? Ribana Ribana Escuta, se alguém ligar a qualquer parte do meu Brasil A partir de quantas peças a senhora entrega? 10 peças 10 peças Excursões transportadora? Só excursões Pessoal, só excursões Pessoal, vou passar o telefone pra vocês aqui O telefone que eu passo pra vocês é esse Suane Suane Sawane Modas Pessoal, Sertor Verde aqui Rua Peio Box 88 Calçadão Miguel Arraio Pessoal, telefone 81 Nosso Pernambuco 9104 3794 Pessoal, lembrando Ao comprar, eu pedi Destruir através desse canal Pra gente dar um carinho aos conhecedores Leva o link pra quem tá começando Montar a sua loja Vem a seu dinheiro Ajudar a sua comunidade E ligar pra gente Porque aqui a gente é fábrica, pessoal Vê só aí Que coisa linda aqui Imagina na vitrine de sua loja Um mais lindo do que o outro Pessoal, show de bola